Olá comandantes bem-vindos de volta aqui é o três reinos então eu tive aqui é como como fizemos página no último episódio se não se não se recordam nós conseguimos aqui paz com o Ducato de som eu tenho que retirar algo de alguma maneira aqui o nosso alvo de guerra quando fizemos aqui paz com este o reino de som e temos agora aqui paz no norte por isso eu desconvoquei aqui um exército este já só sobra aqui uma unidade é isso fez-nos ficar aqui com o dinheiro aqui era positivo fiz também que algumas construções em três das nossas superintendências já a pensar no futuro e agora sim finalmente nós podemos focar aqui na guerra contra Lin Minglan aqui a sua e uma coisa que eu queria fazer eu já tive a ver este senhor aqui o Lan Taiyuan ele consegue ter aqui aqui as flechas ígneas portanto nós vamos recrutar os arqueiros aqui para ele só que nós já não temos muito dinheiro assim eu queria recrutar aqui estes arqueiros todos XPTO esta elite mas não vai dar para já não escrevo recrutar aqui outros e o que não vejo e assim grande diferença este aqui talvez tenha melhor contra armaduras será e a exatamente este aqui é bom contra armaduras mas o poder dos projetos é um carinho menor e mas vamos por este só por causa das armaduras e vamos recrutar aqui humanidade e este aqui também não são mal podemos recrutar outra destas é exatamente e se calhar para já fica assim para não gastarmos aqui assim já o nosso dinheiro todo e vamos então aqui esta batalha ainda não mudei o turno desde o último episódio nós temos aqui este exército que não está a grande coisa e eu acho que nós vamos conseguir vencer aqui sem grandes problemas e agora 2 mil e 300 contra 600 estamos aqui em clara vantagem eu acho vou fazer delegar e pronto e pronto e e eu vou bem anjas tu panis tem foda e eles tornaram-se amigos eles que são quase irmãos gêmeos não estão por causa são bem diferentes a barba é um bocadinho diferente e mas esta malta é toda muito parecida tô com medo aqui deste o entendendo sério eu escrevo até que acho que custa muito dinheiro eu vou ter que chamar já long e se não pode convocar exércitos que estejam aqui em território estrangeiro bem os tipos vão ter que continuar com já longa e vamos conquistar aqui esta parte toda então sendo assim nós tivemos aqui mais algum dinheiro este tipo já tá na fronteira de qualquer maneira vamos continuar a continuar a recrutar e agora sim temos dinheiro aqui para a tropa de elite e não tem aqui flechas com óleo tem aqui tudo e tudo bom e do melhor e este aqui vai ficar com os arqueiros todos e já não temos dinheiro senão ainda contratava aqui alguma coisa e se temos algum dinheiro mas não é muito e não sei se vale a pena contratar por já que alguma milícia dirigir uma coisa assim e pelo menos uma unidade destes eu vou querer eu queria experimentar estes tipos em combate certeza mas eles são caríssimos como vocês estão a ver você nem sequer para o próximo turno nós vamos conseguir e se calhar vamos ter que nos contentar aqui com esta unidade e vamos então para uns destes bom e agora sim eu acho que vamos ter que mudar o turno e você que mudar o turno vamos então e aí okay nós vimos ali que eles ainda tem um exército que já tem um exército que já tem que mudar o turno e os nossos inimigos no exército grama um full-stack em princípio já deixa a chamar de volta a tufa e não é continuam em território estrangeiro então este exército aqui tem aqui alguma coisa de especial e já tem aqui alguma experiência mas eu se calhar fico só com estes dois exércitos aqui no norte o que é a coisa certa a fazer depois precisar de mais no futuro nós recrutaremos é porque agora eu preciso é do dinheiro não é o que a diferença é enorme a diferença é enorme em termos de ganho e 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 até mesmo uma dica que eles dizem aqui nos três reinos não precisamos do exército e para chamar a senhora de esposa convocar já estamos a ganhar 2700 e aí e e e a estrutura só tem a e exatamente e nós também não podemos construir assim nada de jeito neste momento e pronto nós estávamos a ver a bocada era este exército aqui vem aqui para este porto comercial o futec limpinho e ali não é e eu acho que dá mas não temos dinheiro peraí lady uno não estará lady bianne é que era a nossa melhor exatamente temos trocar aqui pela nossa filha e é porque o tipo não tá contente eu vou trocá-lo pela nossa filha mas dou-se pois ele tá cada vez pior estes tipos ambiciosos isto é isto é o pior vamos remover vamos remover esta treta toda e vamos fazer isso mesmo já eu não sei o request e tem que fazer agora dinheiro para recrutar aqui mais ninguém para o exército da nossa filha este tipo vai se mover aqui para a fronteira para que o exército inimigo também e para já com mais tropa de nós nós vamos ter que recrutar aqui mais depois depois o outro tipo já longo exatamente nós já nos vamos ver livro dele e este agora também e pode ir e tu farranga pode ir depois para aquele exército que eu gostei eu e depois já é isso a nossa herdeira da facção bom então vamos dar o que é contentamento instinto da olha dá menos custo de recrutamento instinto que é uma coisa que nós vamos precisar portanto quem é daqui mais instinto é já este tipo aqui e vamos equipar assim continua só com menos um porcento e isto também dá mais instinto e continua que a mesma coisa enfim e o que é este aqui dá mais um nível inicial para todos os recrutas toda a facção apenas este personagem for primeiro-ministro herdeiro ou líder da facção que é o caso é herdeira e portanto vamos fazer este a armadura não se arranja em nada melhorzinho e não uma espada arranja-se e esta aqui dá mais instinto o que é menos dois por cento custo de recrutamento e ela é sentinela sentinela estando para travá-los e os jornais inimigos ou defender pontos de gargal por muito tempo o que é melhor junto comitivas de infantaria com um glaive infantaria corpo a corpo um glaive deve ser as alabardas não é eu não não sei o que quer dizer que live então vamos ver ou será que live é machado não sei mas é uma boa dica vamos então contratar infantaria aqui para ela nós já temos aqui a queijo suficientes neste exército e agora sentamos a ganhar aqui uma pipa de massa é certíssimo portanto no próximo turno nós vamos conseguir se calhar com o dinheiro que nós temos recrutar aqui um full-stack para estes tipos e para já eu vou ter que terminar aqui o turno quer dizer que este aqui em princípio nos vai atacar em o lino e em lino que é que nós temos aqui a defender o porto comercial é isto aqui não é o porto comercial só temos isto dois arqueiros e dois com o corpo não vamos conseguir matar aqui muita malta não não sei vamos acabar por já e que e e agora voltou pro território dela é muito bom e nós temos dinheiro finalmente ó oi o que é que se morreu shotsau o óbvio deus morreu tchau tchau o meu tata e aí vamos por aqui o tsao tchun não sei se é da mesma família ou não mas pelo menos tem o mesmo nome de família a personagem parte e já lá ainda bem eu era para te mandar embora de qualquer maneira a sucessão só de indígena o sábado só portanto agora ela é imperatriz boa a morte por causas naturais só aos 57 anos muito triste não importa se atingiu grandes feitos em vida ou se rugiu em trivialidades durante a sua passagem portanto é que a senhora desfrutou da vida de viver como bem quis quer dizer este homem como que estou aqui com a china quase toda e as velhas alianças se quer se quebram e se reformam no caldeirão da guerra amigos tornam inimigos e depois tornam amigos novamente um guerreiro a seu serviço reencontra um velho companheiro que voltou para lutar lado a lado e eles vêm até você por espada em serviço está recrutado e depois é só morreu então temos a de saúde gente temos que ver a que é que vai suceder a de saúde gente e temos que casar não eu acho que ela ainda é solteira temos um depósito cereais vamos lá ver de saúde gente aqui enfim e a extranção do empreendedor já também é nome família então e não é que hora corte não temos herdeiros está disponível para casamento então é isso mesmo nós vamos tentar fazer e vamos tentar casar aqui com alguém quem gosta de nós é o gong-du vamos tentar casar com alguém lá onde é que está comércio e casamento não parece que casamento se calhar não dá para casar com ele foi com este homem aqui se for com este homem aqui oferecer casamento também não dá não há ninguém então e se for com a família do Lioubei se for com a família do Lioubei dá e vamos receber casamento e nós com quem temos um general e temos um nobre da corte ninguém assim é muito especial se for este aqui isto é tudo desconhecido não é vamos cancelar o império rano quem é que há aí ao império rano pertence a quem nós estamos em guerra ainda com o império rano bem então com quem é que eu hei de casar então e se for aqui quem é que são estes tipos não sei não não tem ninguém para casar se forem estes aqui temos um nobre da corte não faço ideia se eles são bons ou maus será que dá para casar em patriche dentro da própria corte e com o assunto joelho por exemplo o joelho o joelho quer casar comigo gostava de ver como é que se faz isso sei lá e o Tzawang também acho que ainda é solteiro vamos ver se a gente consegue casar o Tzawang primeiro podia casar com esta L Lio é de se calhar da família do Lio Bei harmonia e desarmonia as semelhanças da opinião permitem que as relações transcorram com harmonia ok o Will não quer não sabia que isto era assim tem aqui alguém para casar só este nobre da corte mas eles não gostam não gostam do outro então e aqui aqui não dá aqui também não dá aqui também não dá como já vimos tem estes aqui tem estes aqui tem estes aqui gostam do outro ele tem 26 anos e ela tem 20 não gostam muito querem o meu dinheiro todo o que eu posso é dar arroz está difícil vamos fazer isto assim vamos pôr aqui os nossos melhores auxiliares não isto aqui não posso dar ok sim já acordo pronto vamos casar estes dois não nos podemos esquecer de casar então o nosso irmão certo temos aqui ainda algum dinheiro vamos então recrutar mais para aqui eu gostava de ver uns destes em ação não é mas isto é caríssimo mas pronto um dia não são dias não é como se costuma dizer vamos então recrutar ela assim já é casada não é não é corte ela não gosta do tsaoang ela não gosta do irmão não sei porquê o tsaoang o tsaoang é irmão e ainda temos aqui o tsaocai podemos torná-lo herdeiro boa ideia pode aborrecer outros personagens não é e há e mas assim temos um herdeiro E aí E aí E aí é certo é certo 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 bem este aqui vai ter continuar a recrutar a 1700 não são suficientes E aí recrutar aqui para este tipo é caríssimo Honore seus ideais E aí Este aqui é bastante bom com os guardas lanceiros Aqui infanteria pesada e não sei o quê O que é O que é O que é O que é Mas ainda precisamos contratar mais pessoal vamos ter bastante dinheiro para o próximo turno Por isso E aí Eu acho que é assim Estamos aqui a perder um pouco De ordem pública Não há aqui ninguém, infelizmente, que me possa ajudar Na ordem pública Nós já temos o templo confuciano Em nível 2 e tudo Se calhar é por ser uma cidade tão grande População e impostos É o pior Para a ordem pública Ok, vamos dar o turno Contra quem rende churra? O reino de churran é o reino do liobei Cultivate paciência Tu farran, tu farran, tu podes voltar aqui à corte E nós precisamos de continuar aqui com as nossas conquistas e recrutamentos Vamos recrutar aqui mais para a nossa personagem principal Aliás, ela precisa de ser a comandante general Estava aqui a pensar quais contratar Uns são melhores mas também são mais caros E ela já tem aqui estes A diferença não é muito, estes aqui tem mais moral Mas de resto Bem, mas podemos fazer aqui já que ela é a imperatriz Vamos fazer aqui um exército mais Mais elite Exatamente, fica aqui um exército de elite só por elas serem imperatriz Aqui temos ainda uns trocos Mas exatamente, eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro para recrutar aqui mais ninguém Aliás, não tenho dinheiro para fazer mais nada Ok, o que é que é que dá aqui mais contentamento A seguir dá mais contentamento para comandantes Dá menos de 20% de salário de personagem Isso é ótimo Mais um cargo Eu confirmei uma coisa sem querer, não foi? Eu confirmei esta porqueria sem querer Que estupidez mas tínhamos este aqui que era muito melhor menos corrupção e mais dois de ordem pública tava aqui eu não queria esta porcaria como é que eu cancela isto e hoje não cancela não é já fizeste porcaria se travou-se já fizeste porcaria e vamos ter que esperar mais cinco turnos que estupidez pronto entretanto aqui o outro exército estava a vir do sul que eles tinham aqui portanto muito provavelmente eles já viram que este exército vão tentar conquistar aqui o porto comercial não sei não sei não é mas este aqui quantos turnos mais três turnos vai estar aqui no máximo portanto vamos chegar daqui a dois turnos vamos começar a ter para onde vamos ir para aqui para aqui e talvez para aqui e vamos ali para Yulin e pois temos aqui este exército para lidar com esta malta aqui vamos lá Pronto, aquele exército voltou, vocês viram ali, e agora sim parece que vai mesmo atacar a nossa cidade. Nós vamos continuar a usar o nosso dinheiro para recrutamento, não sei se vale a pena recrutar unidades tão boas assim para aqui. Vamos precisar também de cavalaria, e para aqui, eu queria uns destes, este tipo aqui é bom com arqueiros, já estou a ver. Mas eu vou precisar desta malta aqui. Certo, bem, onde é que está aqui a nossa empatriz? Mais dois turnos, pronto, estes vão-nos atacar ali, com a certeza. Portanto, nós vamos começar a vir para aqui também. Um, dois, três, três turnos, entretanto não temos mais dinheiro. Vou fazer aqui construções. Sim, ordem pública, o que é que está pior? Vi ali o menos 84. Acho que é só. Aqui o menos 84, então se eu fizer assim, começa a subir. Pode ser, pode ser que isto ajuda alguma coisa. Ficamos a sem dinheiro para o próximo turno. Mas a gente... Não, vamos fazer outra coisa diferente. Vamos continuar aqui. E vamos retirar dos impostos só aqui, vale mais a pena. Pronto, este aqui não tem assim nada de Elite. Se bem que já tem aqui algum nívelzinho. Certo. 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 Agora está. Já estávamos à espera, não era? Nós temos 960 homens, só temos quatro brigadas contra os высокos no valor do lugar. e quanto é que nós conseguimos matar 200 e não é lá grande coisa e fomos atacados aqui também e os atacados aqui também está ela por ela é mas eu acho que vou retirar nós temos o porto comercial ultimato cargo de general quem é que quer ser general você me subestima minha capacidade de liderança é reconhecida por todos e o min shang esta esta aqui E aí e aí e também nos pegar E aí E aí E aí continuar a andar aqui, para território inimigo, entretanto aqui já podemos começar a fechar novamente, nós precisamos desse dinheiro. Vamos voltar para a fronteira, vamos continuar a contratar aqui. Vamos fazer assim. Esta vila pequena não tem guarnição, estou eu a ver agora. A gente ainda se vai tramar para aí. Mas enfim, no próximo turno em princípio a gente consegue. A gente ainda não está no máximo. No próximo turno não, daqui a dois turnos vamos conseguir conquistar isto. E talvez isto o esforce a trazer o exército aqui para o norte. Talvez este aqui entretanto, mais que uns dois ou três turnos, e estará pronto para atacar. Ou aqui, ou aqui, a gente até pode surpreender o inimigo e vir para aqui, para a cidade pequena. E vai saber que se calhar precisamos de outro exército, para aqui. Só temos quatro exércitos neste momento. Também não temos muito dinheiro. Vamos acabar o turno. Vamos acabar o turno. Vamos acabar o turno. E aqui estamos com 3047. Precisamos de mais malta. Vamos recrutar aqui uns mais baratustos agora. Não sei se contra destes ou destes. Aqui parece que não temos ninguém, tirando da guarnição, que não é a mazinha toda, diga-se passagem. E aí? REMAIN DOORMANT. Vamos lá. Vamos só tentando manter aqui a ordem pública. Mais ou menos, não é? Neste momento temos bastante dinheiro. É bastante dinheiro, não temos bastante comida. Pronto, no próximo turno, atacamos então ali. Ah, eu tenho que acabar aqui o episódio. Mas ficará então para o próximo episódio aqui o ataque de Yulin. E também, em princípio, nós vamos conseguir mover este exército. No próximo episódio, ele está aqui quase no máximo. Porque vamos precisar do exército a 100% para conseguir atacar aqui este fullstack ou mesmo para atacar aqui esta cidade pequena. E acabar aqui com este terreno. Que é um bocado chato do atacar só com dois exércitos. Mas vamos fazer o nosso melhor. Portanto, até lá. Deixem o vosso like. Fiquem bem. Adeus. Até lá. Later. Paraná. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri